Tudo bem com vocês? Hoje aqui para mais um vídeo de Roblox e as pessoas estão aqui com meu pai E aí galerinha E as pessoas estão aqui para mais um vídeo de que é pai pai Isso e também Paintball Então gente a gente voltou com esse aqui desse joguinho da arma aqui né gente Meu Deus a gente viciou nesse jogo pessoal Então eu vou deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Aparece lindas as notificações e Compartilha para todo mundo Bora lá que agora é o que rumos aos 19 Muito obrigado Obrigada mesmo gente Nossa a gente já está com 18 mil galera Muito obrigada Tudo graças a vocês gente Muito obrigada mesmo gente Então bora lá né pai Bora começar a gente já está gravando aí na tela do meu pai Então bora lá A gente está desenvolvendo sempre A edição do meu pai está melhorando cada vez mais Eu estou configurando aqui minhas armas Ai quase Ai me matou gente Então bora lá O que a gente vai fazer hoje hein pai Hoje aqui ó A Lolola está quase ali com 1 milhão 250 Que a gente vai comprar uma arma de 1 milhão 250 Será que ela é boa? E gente a gente vai mostrar para vocês qual é a arma Mas depois só quando a gente conseguir o din-din É isso aí Então bora lá porque gente Eu já estou aqui ó Ai gente qual é meu time azul né Beleza Eu cismei com esse beleza né pai É Mas vamos lá Nossa está bem lagado aqui Mas bora Bora lá Vai mata Não Agora ela foi eu Gente O meu pai do meu time Graças a Deus Eu estou com a minha arma nova Eu comprei a AK ontem Tu não vim Vim para me perturbar não menino Tu não vim não Eu nem testei ontem minha AK Oi Ah tu comprou pai Eu comprei ontem Parabéns pai Meu pai está evoluindo hein gente Mas nessa fase aqui Eu gosto de jogar com a Sniper lá de cima Isso Gente Meu pai ele me matava direto com a Sniper Quem não sabe o que é Sniper Meu pai ensinou gente Que eu não sei nada de arma Sniper é aquela arma que você pode ficar lá do nosso time Até O outro time matar assim né Lá de longe né pai É Então Ai Ih que arma é essa desse cara Cadê 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 Vem E um beijo para as inscritos que estão aqui jogando com a gente né pai É isso ai Então bora lá gente Sai garoto Gente esse jogo é até ruim de falar que ele é muito rápido Sim gente Enquanto tu fala tu morreu Você tem que prestar atenção gente Bora lá que eu vou juntar aqui Ah você ta aqui carinha Você ta aqui meu amor Aqui gente Olha aqui a princesa aqui ó A princesa ali ó também Opa Olha ali ó Olha ali o garotinho Tu não vai matar meu amigo não Toma ai Lula tu ta em qual time Tô no seu O meu É Deixa um pra mim ai Desculpa pai É que eu to aqui perto Vem pra cá você ta com a Sniper Eu to com a Sniper Eu vou ficar aqui de longe É muito ruim pai Não é nada Gente Porque eu vou comprar arma Quando eu comprar arma Eu vou ficar pobre Para de pular Eu matei Gente eu vou saber pra vocês o que o papai ta fazendo E pra vocês eu vou deixar o seu like ai Pra ajudar a gente né pai Que agora é um rumo alto Dezenove Inscritos Dezenove mil Gente é muito Gente Dá pra perceber Dezenove mil pessoas É muito Você não tem noção gente Então Ah o que Não acredito Matei Vambora Vambora Ô pai quando dá cinco Sete minutos por ai Eu vou comprar arma Para ver como é que ela é né pai Ah é daqui a pouco você compra ela Porque se não o céu Se eu ver no final Não vai dar tempo pra E eu tenho que Gente se não for boa E eu não me acostumar Eu É sério Eu vou ficar muito triste Muito Eu vou me arrepender pelo resto da minha vida Porque um milhão gente É demais né E demorou gente Até pô minha arma hoje ta dando pouca grana hein Não to sabendo o que ta acontecendo não Deixa eu matar o robozinho Que o robozinho também dá um dinheirinho Olha lá Pai sabia que você da pra matar os drones das pessoas Que elas põem Sei Eu to matando aqui Acabei de matar o Pera ai tem uma pessoa ali Aeee Aeee Matou o cara Aleluia Pra minha sniper eu tenho que mirar mais em cima Pra ela cair na Gente dica Usa esse radar aqui Ele Muita gente acha que ele não vale nada Mas ele vale galera Dá pra ver onde as pessoas estão bem escondidinhas Ih eu to cheio de robô aqui Ai viu Eu tinha que usar Ah Tinha que ter usado o meu radar Vou usar o meu radar aqui Pra ver quem ta aqui E gente já vai deixando o like por favor Vou deixar um robozinho aqui que eles ajudam a matar Bora lá Gente Ô pai não fica botando o robô aqui não Põe lá no time deles Não é que quando ele estiver vindo eu to Eu vou Me matou Eu botei bem escondidinho Tu ta no time vermelho isso mesmo? Oi? Você ta no time vermelho é? É por isso que eu te perguntei não Eu to no time azul Azul? Ah tá Se não vai valer estranho Acho que esse robô que caiu aqui era o meu Ô pai Ó eu vou esperar mais uns minutinhos Pra gente poder comprar Gente eu to tão feliz que eu juntei esse dinheiro Quando você morrer você compra A gente pode poder ver se a arma vale a pena ou não Desculpa gente Eu vou Se eu morrer agora eu vou Ah Eu vou cuidar Gente ta me atirando aqui de algum lugar Ninguém fez isso não? Sai Não Ninguém Entra no meu time aqui Escutou? Que escutaram? Olha que tiro agora Ó ó ó Lá em cima ó Ó pai Lá na ponta Mata Ó lá matei viu Uhuuu Eita mataram Quem matou direto Quem matou a minha amiga Opa subi de nível Quanto mil pra mim Quem matou a minha amiga Quem matou? Agora eu vou pro outro lado Que o Aquele lado ali o pessoal Já sabe que eu vou sempre Pra aquele lado Gente o meu pai é desse tipo Ele sabe Ele Quê? Gente vamos comprar agora pai Então gente eu vou comprar Compra aí pra mim Ai Jesus Vamos comprar que é um milhão E bora lá né gente Ai meu coração gente Comprei Ai Vamos lá vamos lá Gente A primeira vez que eu vou dar o primeiro tiro Nessa arma E bora ver né pai Bora ver Gente Jesus Ela é boa Pai ela é boa por caramba Ela é de paintball mesmo Gente É pai Sério? É Ô pai Olha como que ela é linda Combinou comigo Combinou Aqui ó Vem cá Viu galerinha Olha como que combinou Olha aqui Ela é de ouro Parece que é dourada É Olha isso gente Que? Tô invadindo aqui pai Corre Corre Vamos fazer Eu fico só atirando na torre Pega a sua sentinela Tamanho Sentinela é a máquina pai Eu sei o tamanho que eu tenho que ir pra frente e botar ela Mas eu boto Existe isso lá no paintball pai? Não isso não Olha pai A pessoa morre com ouro no corpo Sabia? Fica dourada? Sim fica dourada Fica com ouro Dourada é tinta amarela né? É Porque gente Mas significa ouro aqui também acho que no jogo Jesus Esse rica aí tá demais hein gente Eu vou sair ó Vou sair gente Calma aí matei ele Gente não dá Ó tá vindo ali Tá vindo aqui Tá invadindo hein Tá muito difícil Pô o meu tá atirando em cima do troço Ele vai invadir Ai pai Tá muito difícil Gente bora lá né Eu vou usar o radar Tem um lá em cima atirando Eu vou dar um tiro pra lá Eita me matou Matei 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 Quase 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 Vou ter que juntar dinheiro tudo de novo agora Vai gente vamos a gente consegue Vai Vamos lá atir Ai o robô me matou gente Opa eu tô ganhando trinta por mil Quando eu tipo assim Quando eu Matou alguém? Oi? Engraçado que o meu não tá matando mais muito Gente eu queria mostrar pra vocês como é que é Não Matando não O meu não tá é Ganhando muito dinheiro Estranho ontem eu tava ganhando 600 com essa arma Sério? Sério Agora tá me dando pouquinho de dinheiro Vai mata Matei Uhuuu Uhuuu Vai robozinho Robozinho Você não vai morrer não robozinho? Desculpa robozinho Só que tipo Você não é do meu time né? Vamos lá gente Peço Oh Eu não sabia Pai 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 Você vai ter que juntar dinheiro hein pai Pra comprar outro hein Calma aí que a galera tá vindo aqui Matei dois Ai Tem um robozinho Vou deixar essa aproximada Vai 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 Matei pessoal E agora Eu vou ir por trás agora Porque agora a gente vai Pegar fogo gente Opa Tão me atirando ali Lá de cima Calma aí Peguei Aqui gente como é que fica dourado? Que lindo O sniper é o sniper Vocês vão ver aí na telinha Quando eu tiver jogando aí ó Gente mas é muito ruim Esse sniper não dá pra ficar Aí Tô vendo só meu pra escondidinho ali Só que o ruim é que não vai tão longe pai Não vai sim aqui Se tivesse uma sniper mais bonitinha assim Bonitinha não Tipo que vai até longe Olha lá Bora ver gente Ó Caraca pai olha isso Olha Cara de pular Pai vai até a parede pai É Olha aqui Também pelo valor dela Ela vai o tiro retinho Gente retinho Não acredito Gente da bem que eu comprei essa Essa aqui valeu muito a pena Gente ela não para de pular Vocês vão ver no vídeo Eu tô vendo aquela ali ó E ela é boa tá Ela vai acabar me matando Matei Matou Eu só vi ela morrendo ali gente Então vamos lá pessoal Se vocês já gostam desse Ô pessoal Vocês gostam de jogar esse tipo de desafio Que tipo assim É bem Quando você começa a jogar Você vai achar estranho e tal Só que é muito competidor né pai Tipo Competidor Eu errei tudo errado Mataram É tipo assim dá Agonia Porque quando você perde Dá vontade de De Ah eu tô Tomou Vambora Cadê? Ali ó Ali ó Só escondidinho que eu tô vendo Só escondidinho Só escondidinho Eu fico só aqui ó Só de campo Só atirador de elite Tchau Vamos Matei Foi Beleza gente Mais um Só que eu não gosto dessa bola em cima da arma Não vale a pena Porque tipo Mais um Fica incomodando Bora Matei Matei Ah gente Sério Não dá Não é possível Caraca o time passou pertinho aqui Deixa eu ver quem tá ganhando Eita o menino já tá com 80 Meu pai do céu Vai 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 Matei mais um Gente Tem alguém invadindo aqui hein Ele é muito bom Como? Ô pai aperta Tem a galera invadindo aqui hein Vocês tão dando mole aí hein Aperta O V Não mataram O V não pera É o tab Não é o V mesmo É Chega pro lado você chega Que... Gente Olha Ah não tô muito ruim Gente eu tô em terceiro Só aqui ó Parabéns pai Só aqui na paradinha minha Ah não é possível Gente tá muito bom esse time né pai Me mataram Fala sinceramente Eles tão bom Vai pai Calma que eu vou botar aqui Eles tão invadindo Calma que eu vou botar aqui ó meu robozinho Boa pai Você tá aí guardando ainda Eu vou botar ele ó Pô me mataram antes né eu Ah gente Não é possível Tá bom vai 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 dar tempo Tem que dar cobertura Você tá onde? Ó Jesse bora junto Pega Eita Ele chegou sem gente Parabéns amiguinho Gente é o... Botei meu robozinho Vou botar outro Cague 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 o nome dele Gente que nome estranho ó Vou botar o drone agora Eu não sou bobo né O drone é ruim que ele te cagou Onde tu tá né É Só que é bom pra eles É bom pra quem invade Pra quem tá indo matar Ai eu não consigo matar ele Tá botando muito robô ali na frente Eu vou botar meu robozinho Pô eles tão tudo aqui cara Gente como é que é possível Pai pega uma arma aí Que dá pra atirar de perto Eu vou lá pelo outro lado Eles tão tudo ali Oi pai Oi filha Tudo bem? Eles tão tudo aqui na porta Da nossa base aqui ó Vou botar o robô aqui em cima Pai Vai lá embaixo Tenta quebrar esse robô aí Eu vou botar o robô em cima também Porque aí é bom né Quando eles chegam perto Matei dois Pai só falta um minuto Bora galerinha Bora Bora Agora a gente Vamos pessoal Vamos Pai Esse tempo que eles tão indo pra lá A gente poderia tá indo pra lá também Matei dois Não filho Fico só daqui só matando Matei mais um Ah não tá indo Foi Aleluia Matei outro Gente é muito legal Ele fica douradão assim ó Oi amiguinho tudo bem? Ah você matou né? Tô indo aí Não vai nem dar tempo né pai Pera aí gente Poxa quase que eu matei mais um Gente eu vou atirar pra cima mesmo porque Cadê o robô? Matei Matei Olha aqui Matei dois Com a dourada Vamos lá gente Tô em segundo lugar Vai que vai acabar Cadê eles? Vamos vamos Cadê vocês? Matei mais um caramba Bora Bora Vamos hein? Vamos vamos Acabou gente Matei cinquenta e três 6 segundos e eu em terceiro Eu ganhei 10 mil pessoal Então pessoal Esse foi o vídeo A gente comprou nossa arma A gente jogou aqui com vocês Quem tiver pode comprar que é boa né filho Isso gente Vale a pena gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau